Se lá se há, se lá se ele é Se lá se há, se lá se há, eu sei quem tu és Se lá se há, se lá se ele é Se lá se há, eu sei quem tu és Tu é da trinidade, rei dos reis, embral, magistrado, leão Conquistador da tribo do Judá, rei de Etiópia, rei de Israel Senhor dos senhores, que abriu as tablas dos dez mandamentos Para nos dar a visão invisível e o respeito da nossa cultura Que é a base da nossa vibração Devolvimento do nosso intelecto E alimentação para as nossas amas Equilíbrio visível e invisível Solução de pazes para todas as nações Se lá se há, se lá se ele é Se lá se há, eu sei quem tu és Se lá se há, se lá se ele é Se lá se há, eu sei quem tu és Selassiei, 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 eu sei quem tu és O rei da trinidade, rei dos reis, embral, majestade, leão Conquistador da tribo de Judá, rei de Etiópia, rei de Israel Senhor dos senhores, que abriu as tablas dos dez mandamentos Para nos dar a visão invisível e o respeito da nossa cultura Que é a base da nossa vibração, desenvolvimento do nosso intelecto E a alimentação para as nossas almas, equilíbrio visível e invisível Solução de pazes para todas as nações Ei, 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 ei E na babel one, when I say, oh yo kuyo When I say, oh yo kuyo Ei, 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 ei Na divir oxe, e na babel one, when I say, oh yo kuyo When I say, oh yo kuyo Selassiei, 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 eu sei quem tu és Selassiei, 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 eu sei quem tu és Selassiei, 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 eu sei quem tu és 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 Selassiei, Selassiei, eu sei quem tu és Selassiei, 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 eu sei quem tu és Sei lá se ele é, sei lá se há e eu sei quem tu és Legenda por Sônia Ruberti